Estou indo agora pegar o ônibus, vai para a rodoviária e eu te mostro daqui a pouco. Tchau! Pessoal, tudo bem com vocês? Ele está passando aqui, vou mostrar o meu passeleiro intermunicipal. Ele está ali atrás. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui, vou mostrar o meu passeleiro intermunicipal. E eu vou mostrar aqui, que passando aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando aqui como mostra, mas você vai para mim. Ele está passando aqui, vou mostrar aqui. Ele e vizendo aqui. Ele pode dizer, vai para lá para mim. Ele está ali. Ele está ali. Ele passa al New York. Vamos lá. E também pela lei, pela lei, eles têm que aceitar pela lei, eles têm que aceitar pela lei, mas eu tô vendo a lei, eu tô vendo a lei no primeiro assento, que deve ser destinado às pessoas com deficiência, o primeiro assento só tem uma pessoa, só tem uma pessoa aceitada, outra não, só tem uma pessoa aceitada. Então, vamos ver se eles aceitam realmente o passe livre ou não aceitam, vamos falar que já tem pessoa, mas vamos ver, vamos ver se realmente eles aceitam o passe livre, porque pela lei estadual, pela lei estadual, é dois assentos reservados, dois assentos na parte da frente do ônibus, dois assentos reservados para pessoas com deficiência e também idosos, também idosos para pessoas com deficiência. Então, vamos ver se realmente eles vão cumprir, realmente vamos ver se eles vão realmente cumprir essa lei, porque a lei estadual diz, a lei estadual diz, então vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tô aqui, consegui, consegui o meu, consegui o bilhete de passagem, quando eu passei livre, não consegui, porque era a primeira vez que eu tava, era a primeira vez que eu tava, eu tava viajando, e é a primeira vez que eu tive o passe livre, o passe, eu me entendo, municipal, isso é municipal, eu pensei que ia até embarrar, eu pensei que ia até embarrar, mas não, não barro, não barro, não barro, não barro, porque é uma lei estadual, você tinha que ganhar, ia me barrar, mas não, não barro, graças a Deus, não barro. E aí pessoal, tudo bem com vocês, consegui, eu não consegui, não consegui, não conseguiu, também, pra se eliminar, aceitou aqui, no ônibus, que é uma lei estadual, tô mostrando pra vocês, mostrando pra vocês, que aceitou, e como você estava muito em dúvida, você estava muito em dúvida, pessoal, tô no escuro, porque tá no ônibus, eu sentava, você estava muito em dúvida, sobre, para, para a taxa de pedágio, como eu falei pra vocês, só para a taxa de pedágio, quem pegar, na rodoviária, quem não pega na rodoviária, não para a taxa de pedágio, ou, pegar na rodoviária, ou, pega passagem na rodoviária, pega passagem na rodoviária, e pega em outro canto, o ônibus, em outro canto, o ônibus, ali, na frente, ali, na frente do, do Carrefour, que passa, ali na frente do Carrefour, que passa, que passa os ônibus, que passa os ônibus, intermunicipal, de Genachoeiro, Pedro Fernandes, e assim vai, passa os ônibus, tudinho, então, não paga a taxa de pedágio, quem for, quem for, pega o ônibus, ali, aonde eu falei, ou, pega o, pega a passagem, na rodoviária, na rodoviária, e, pega o ônibus, aonde eu falei, aí, aí, não para, tá bom, pessoal? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo, consegui, se inscrever no canal, compartilhar, manda pros seus amigos, familiares, colegas, tá bom? E meu Instagram, tá aqui embaixo, eu chego um papo diferente com o Diego Câmara, tá bom, pessoal? Até logo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já tô aqui dentro do ônibus, vamos ver se eles vão aceitar, pra te ler, é pra aceitar, vamos ver o que vai dizer, vamos ver lá!